Posso estar na sua casa e explodir o seu sistema Vai ter fogo e fumaça porque eu causo só problema Porque foi me desenhar, agora ninguém apaga não Nem borracha e nem nada vai parar o bend então Na sua, na sua, na sua cara tu vai sentir explosão Na sua, na sua, na sua cara tu vai sentir um murrão Pra onde o bend vai ter a lamentação Não adianta ter estresse, o bend causa explosão Causa, causa, explô, causa, explô, causa, explosão Causa, causa, explosão, não adianta chorar não Se prepara, para, para, bend causa explosão Não vai, não vai, não vai, adianta nada Tô vendo a perna tremer Eu tô te vendo chorando, não tem mais o que fazer Se assustou com o meu talento de um desenho Vai perder bend, mamute congelado, já vão dominar você Pra onde o bend vai ter a um furacão Não adianta ter estresse, o bend causa explosão Posso estar na sua casa e explodir o seu sistema Vai ter fogo e fumaça porque eu causo só problema Porque foi me desenhar, agora ninguém apaga não Nem borracha e nem nada vai parar o bend então Na sua, na sua, na sua cara tu vai sentir explosão Na sua, na sua, na sua cara tu vai sentir um murrão Pra onde o bend vai ter a lamentação Não adianta ter estresse, o bend causa explosão Causa, causa, explô, causa, explô, causa, explosão Causa, causa, explosão, não adianta chorar não Se prepara para, 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 bem, te causa explosão Não vai, não vai, não vai, não vai adianta nada Tô vendo a perna tremer, eu tô te vendo chorando Não tem mais o que fazer Se assustou com o meu talento de um desenho Vai perder bem de mamute congelado Já vão dominar você Pra onde o bem de vai ir? Terá um furacão Não adianta ter estresse E o bem de causa explosão